Uma carta é meu nome, em tua casa vai chegar Vou pedir ao correio que se apressa ou entregar Enquanto isso estarei esperando você ligar Pra ouvir da tua voz, se ainda pensais em nós Me deixaste mal acostumado, acordar sempre a teu lado Eu não sou de ferro, não, não Também sinto o coração partido e jogado ao chão Já não aguento não, eu me rendo Sozinho não dá pra ficar Sem o teu amor, eu admito Que estou a cambombear, estou a passar mal Bem mal, vamos só se ligar Me aska em mim, estou a passar mal Bem mal, vamos só se ligar Me aska em mim, estou a passar mal Bem mal, vamos só se ligar Enquanto isso estarei esperando você ligar Pra ouvir da tua voz, se ainda pensais em nós Me deixaste mal acostumado, acordar sempre a teu lado Eu não sou de ferro, não, não Também sinto o coração partido e jogado ao chão Já não aguento não, eu me rendo Sozinho não dá pra ficar Sozinho não dá pra ficar Sem o teu amor, eu admito Que estou a passar mal Que estou a passar mal Bem mal, vamos só se ligar Me aska em mim, estou a passar mal Bem mal, vamos só se ligar Me aska em mim, estou a passar mal Bem mal, vamos só se ligar Me aska em mim, estou a passar mal Bem mal, vamos só se ligar Bem mal, vamos só se ligar